E aqui no Espírito Santo, cerca de 129 mil pessoas estão à procura de oportunidades de emprego, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Para ajudar nessa tarefa de conquistar um posto de trabalho, está acontecendo um feirão de emprego no Shopping Montserrat. Por lá são mais de 1.700 vagas. Vamos acompanhar. Beatriz está desempregada há oito meses e veio tentar uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho no Feirão da Empregabilidade, realizado em um shopping na Serra. Você está desempregada há quanto tempo, Beatriz? Oito meses. E que tipo de vaga você veio buscar? A vaga que tiver, eu estou dentro. Cícero também veio em busca de uma oportunidade na área de elétrica ou de logística. Ele está desempregado há um mês. Eu acho importante ter essas oportunidades para trazer os empregos, as oportunidades para dentro da comunidade, para que todos tenham mais acesso a tais informações sobre o emprego. Patrícia explica que o Feirão da Empregabilidade oferece mais de 1.700 vagas fixas e temporárias. A gente percebeu uma necessidade no mercado de trabalho, tanto de empresas ao redor do shopping, assim como as lojas internas aqui, de mão de obra, tanto para esse período do ano, mas já vem sendo mencionado isso pelos nossos lojistas há bastante tempo e a gente vê como uma oportunidade de ajudar a comunidade e as empresas locais. Segundo ela, as vagas são para pessoas com e sem experiência. As três principais instituições aqui da Serra, que é o CINIA, a ANE e o Center RH, são instituições distintas, com cardápio de empregos diferentes, diversos. Vai de vaga de estagiário até ensino superior completo. Então tem de profissional de cozinha, tem vendedor e por aí vai. Os candidatos passam por uma pré-seleção e de acordo com o perfil são encaminhados para entrevistas de emprego. E como aqui são três instituições que estão fazendo recrutamento, eles podem tentar uma vaga em cada uma delas. E aí a chance de conseguir um novo trabalho aumenta. Na primeira tentativa, Beatriz não conseguiu nada. Mas olha ela aí tentando de novo. E desta vez, ela deu sorte e conseguiu uma entrevista em uma loja de utensílios domésticos. Deu certo? Deu certo, eu vou lá agora. Vai tentar uma vaga de quê? Lá a gente vai ver, mas ele falou que é certo a vaga de emprego. Tá feliz de poder passar o final do ano empregado? Sim, muito. Quem não foi selecionado para uma entrevista com uma Beatriz ou não conseguiu participar do Feirão da Empregabilidade hoje, pode ficar tranquilo, que vai ter outra chance. Já estamos conversando com as instituições para a gente repetir isso aí daqui a uns três meses. Você falou que precisa trazer quais documentos? Documento com foto, currículo atualizado e carteira de trabalho. Tomara que dê certo aí para a turma que a nossa repórter ouviu. E se você também está à procura de emprego, corre que ainda dá tempo. O Feirão da Empregabilidade acontece hoje até às 10 da noite no Shopping Monserrat, que fica na Serra. Fim. Obrigado.